Pois esse momento ficará para sempre grafasto em nossas memórias São mais de 15 anos de carreira levando a alegria através da música Com seus grandes sucessos que com certeza marcaram suas vidas Com certeza você já cantou essa Pode descer mais uma E nesse instante ela está nos braços de um terceiro ambulante Vamos juntos cantar a lua história Minha vida não é vida se na minha vida você não existir Quero gritar o seu nome três mil vezes para a cidade inteira eu vi Três, quatro, cinco Na voz marcante com vocês Léon Soares e Banda Vamos lá Vamos, vamos plantar Vamos dançar Todas as vidas em que o seu coração vai dançar Sabe quando Deus fez dança de mar Ele fez o amor de Deus para te agarrar Ele fez o amor de Deus para te agarrar Sabe você porque estou aqui Eu nasci para amar você Você é o amor de Deus para te agarrar Você é a mim E o Senhor E o Senhor O Senhor doce e a sua emoção A mim me tornei me bem Obrigado de Deus Que mais posso querer Vem, meu amor de Deus para que Deus esteja Sabe quando está Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor O amor de Deus Pra te contar Lindo como o céu É o nosso amor Lindo como o céu Lindo como o céu É o nosso amor Quando esse amar canção É o nosso amor É ternura, é paixão A mim e a sedução Duas vidas em um só coração E dois anos